Fala aí gurizada, iniciamos quarta-feira nas entregas, acabei de abastecer, mostrar pra vocês aqui o preço do combustível Dei uma leve baixada aqui na minha região Então, mostrando a gasolina comum, tá 6h18 ali, mas é basicamente 6h19, é só pra enganar o bobo Vou mostrar pra vocês a nota aqui, abastecim 100 reais Com esse negócio aqui de que deu, essa semana que deu temporal Falta de luz, queda de ar, essa situação toda O sistema do Shellbox tá fora aqui, já é o segundo abastecimento que eu faço E eu não consigo desconto, eu tenho desconto no aplicativo, mas não consigo resgatar o desconto Então, esperamos que aí até o final da semana volte o sistema do Shellbox Se não, na próxima vez eu já não vou mais abastecer aqui, vou começar a boicotar o posto Pois eu tenho desconto e não consigo acessar, então Teria 10 reais de desconto aqui, já é o segundo abastecimento, já teria 20 reais de desconto E no fim agora estou sem desconto nenhum, abasteço 100 reais aqui e realmente vou pagar 100 reais Agora eu vou compartilhar com vocês aqui a nota fiscal Então moçada, quase meio tanque novamente aqui, agora deu um pouquinho mais, parece ali Porque agora a gasolina baixou um pouquinho, né? E rodamos aí 221 km com esses últimos 100 reais abastecidos aí, ok? Então aqui está a nota fiscal aqui, 100 reais, 6,19 e a quantidade de litros aqui Saiu aqui ó, bico 17, que é a bomba 17 né? 16 litros é vírgula 13, ok? Então está aí a nota, está compartilhada, nosso segundo abastecimento Hoje quarta-feira, então até hoje aí já gastamos 200 reais de combustível Mas não quer dizer que de fato gastamos, né? É porque eu abasteci, mas agora com quase meio tanque aqui Eu faço as rotas de hoje, faço as rotas de amanhã E talvez consiga fazer mais alguma coisa lá na sexta-feira Então bora lá para a coleta, agora chegando lá na coleta Eu compartilho com vocês aí a situação do dia Bora lá, caindo trecho moçada Já estou aqui na loja gurizada, já realizei a coleta aqui Vou mostrar o carregamento para vocês E aí moçada, barbado do dia Não tem nada ali atrás Deixa eu virar a câmera aqui para mostrar para vocês a situação Então, o carregamento coube todo aqui na frente Então tem 3 pacotes lá Eu sempre deixo aqui com as etiquetas para cima Para mim ver o endereço, né? E tem mais um pacote aqui Então, são 4 pacotes Apenas 4 pacotes a rota que eu peguei aqui Agora deixa eu explicar para vocês o que aconteceu Então, como eu falei para a galera Já nos vídeos do mês passado, lá em fevereiro Nas entregas funciona assim É um dia pelo outro A mesma coisa que trabalha com vendas É um dia pelo outro Por isso que eu sempre digo para a galera Cara, não foca no teu dia, na tua diária Faz um planejamento no mínimo, mínimo, semanal Coloca uma meta semanal Uma meta por quinzena Uma meta mensal Ou até mesmo em raros casos Pode ser interessante você trabalhar com um trimestre Ok? Porque tem dia que tem demanda Tem dia que não tem demanda Então, ontem foi o dia mais top disparado de todos até agora E aí, hoje já não tem demanda Por algum motivo, o aplicativo ele chamou ontem de noite Apenas essa rota aqui nesta loja Tem outras rotas, mas é em lojas de outras cidades aqui na região Então, não vale a pena para mim o deslocamento até lá E essas rotas terminam do lado oposto da minha casa Então, não vale a pena pegar E esta rota aqui eu achei interessante pegar Porque a última entrega é no bairro da minha casa Então, basicamente, eu não tenho retorno para casa Eu tenho deslocamento até a loja Saindo da loja, agora eu começo a receber por entrega E voltando para casa, eu recebo Então, eu não tenho esse deslocamento para casa Então, é interessante Porém, só tem quatro pacotes aqui Pois ainda está acontecendo aquele problema De você chegar na coleta e está faltando alguns pacotes Então, eu peguei uma rota Cinco pacotes Que é o mínimo que eu pego Cinco endereços, no caso Porque, às vezes, pode ser que tenha um endereço com dez pacotes Mas, basicamente, aqui é um pacote por cliente Um pacote por endereço Então, eu peguei uma rota ali com cinco entregas Cinco endereços, cinco clientes E me programei para fazer bem tranquilo durante a manhã E, no meio dessa rota, a minha ideia é acompanhar o aplicativo Se aparecer mais alguma coisa, aí eu pego Porém, agora, essa rota aqui ficou abaixo de R$40 Então, já não ficou interessante Depois cheguei aqui na loja e estava faltando um pacote Mas, como já estou aqui, vou fazer igual E aí, eu vou acompanhar o aplicativo ao longo do dia agora Vou entrar em rota aqui Vou ficar de olho no aplicativo Até porque agora, para mim, eu vou retornar para casa Vou fazer entregas aqui na cidade E aí, eu vou passar na frente da loja aqui de novo Se tiver alguma devolução ou se tiver alguma coleta Eu já aproveito e já pego também Então, agora, eu vou acompanhar o aplicativo Espero que chame mais alguma coisa Se não, eu vou para casa Vou almoçar e ver se o aplicativo toca de tarde Daí, eu vou entrar nas entregas hoje No período da tarde Para correr atrás do prejuízo Então, bora lá realizar essas entregas aí, Gurisa Agora, dez e meia Retornei aqui na loja E eu já vou aproveitar e vou dar uma dica para a galera Aqui em relação ao retorno Então, eu fiz a primeira entrega Tudo certinho Na segunda entrega era um apartamento Com interfone Toquei o interfone Ninguém atendeu Liguei para a pessoa três vezes Tocou Chamou até o final Caiu a ligação E ninguém me atendeu Então, o que acontece, moçada? Tem que... Quando acontece a situação Você tem que devolver o pacote na loja Porém, geralmente o pessoal Devolve o pacote no final da rota Porém, às vezes no final da rota Você está bem longe da loja Então, como eu peguei aqui Uma entrega Entregas próximas da loja E dessa entrega que deu o BO Para a próxima entrega Eu iria passar aqui na BR-116 Na frente da loja Então, eu já aproveitei É no caminho Passo aqui e já realizo a devolução Então, qual que é a dica? A dica é que você pode Retornar os pacotes Devolver os pacotes na loja No meio da rota Você não precisa finalizar a rota Para vir aqui e realizar a devolução Com isso, você ganha tempo E você também não precisa ficar se deslocando Porque se você deixar Para realizar a devolução Lá na última entrega Você também está muito longe da loja E você vai perder uns KM No caso, você vai rodar mais Então, essa é a dica pagulizada Pode devolver o pacote No meio da rota Já fica essa dica para vocês Agora eu tenho mais uma entrega Num bairro próximo aqui da loja Vou realizar ela O aplicativo não chamou nada ainda E a última entrega é no bairro de casa Então agora se eu voltar para casa Daí eu vou parar Vou almoçar E aí eu não vou pegar mais nada No período do almoço Depois que eu almoçava Daí eu pego alguma coisa Porém, se nesse meio tempo agora Entre essa última entrega Aqui próximo da loja O aplicativo chamar Daí eu vou pegar a rota Então estou aqui Analisando o que eu vou fazer Então, vou lá fazer essas entregas aí E depois mais eu conto O que aconteceu para vocês Então, gurizada Consegui pegar a rota aqui Compartilhar com vocês São seis pacotes Quatro entregas E uma entrega aqui É quatro pacotes No mesmo local Espero que seja fácil A acesso Pois são quatro sacos de ração Na mesma entrega E o sistema está com problema hoje Essa segunda rota Era uma rota com cinco endereços Aí eu vim pegar aqui Um endereço não está no sistema Então já caiu para quatro Então como hoje o dia está problemático Aquela situação toda Eu vou fazer essa rota aqui Vou terminar a primeira rota Que eu já comecei Ambas as rotas Vão terminar na minha cidade Bem próximo de casa Então eu vou voltar para casa Agora eu vou retornar para casa ganhando Então é tranquilo Mas não vou pegar mais nada hoje E não vou mais voltar aqui na loja Agora eu vou voltar Só amanhã Para pegar a rota de amanhã Pois quando o dia está problemático Não adianta você ficar insistindo Pois você vai só perder tempo Não adianta nada agora de tarde Eu pegar uma rota e vim aqui E está faltando meia dúzia de pacotes Então não vale a pena o deslocamento Então eu vou ficar só nisso aqui hoje Vou finalizar Se acontecer mais um problema Vou compartilhar em vídeo aqui com vocês E no final do dia aqui Daí eu paro certinho E comento com vocês em relação A quantidade de pacotes E valores do dia aí Beleza moçada? Agora vamos fazer essas entreguinhas aí Que hoje o dia está problemático Gurizada Então vamos ao fechamento do dia E o que eu tenho para dizer para vocês Gurizada É o seguinte É que os problemas voltaram A me perseguir Mas é até bom eu passar por esses problemas Por essas dificuldades Que assim eu posso compartilhar com vocês O que realmente acontece É a realidade do negócio Certo? Para vocês já estarem cientes Desses problemas aí E às vezes você pega uma sequência De dias ruins Pode ser que você pegue uma semana Uma quinzena Com todo dia um problema Tá? Então esteja ciente disso Para quem está pensando Que é só botar os pacotes no carro E sair entregando E que tudo dá certo Cara Não é assim que funciona Eu mesmo Quando eu entrei na área das entregas Isso em 2020 Ali em meados de fevereiro Março Antes do primeiro lockdown Eu tinha uma visão totalmente errada Desse universo Certo? Então eu me quebrei muito no começo No começo foi uma dificuldade Enorme moçada Mas eu me adaptei Eu consegui Evoluir dentro do segmento Certo? E consegui até fazer alguns ganhos Interessantes Considerando Todas as operações Que eu já fiz dentro da área De entregas até hoje Mas sempre tive problemas Sempre tive problemas Então é muito difícil Na rua você Passa por várias situações E muitas vezes As situações Atípicas Muitas vezes você também Além do carro estragar Ou você ser humilhado Você arrumar confusão Muitas vezes também Ali você é parado Pela receita estadual Você é parado Pela polícia rodoviária federal Pela brigada militar Você é enquadrado Então cara É complicado Então você passa Várias situações Tem muita coisa Que já aconteceu Comigo na rua Que eu não comentei Porque não vinha O caso em vídeos Mas então moçada Resumindo Já comecei Meu problema Já começou Os problemas Ali logo de manhã No abastecimento Então Aplicativo do Shellbox Fora O aplicativo Estava funcionando Mas o sistema Do posto Estava fora O aplicativo em si Está ok Inclusive Hoje Na data desse vídeo Já liberou mais O cupom de desconto Então para a galera Do Shellbox Entra no aplicativo Que tem o cupom De desconto disponível Com 10% de desconto Já estou dando essa dica O CPF na nota Não Eles não perguntam Então você tem que avisar Antes Então combinei com a guria O seguinte Uma próxima nota Que sair com o mesmo valor Ela ficou de colocar O meu CPF Então ela vai burlar O sistema lá E para a galera Que também não está entendendo Nada do que eu estou falando Em relação ao CPF na nota É importante você me acompanhar No Instagram Eu já mostrei Até a minha planilha E eu tenho uma meta mensal De CPF na nota A minha meta mensal É 13 notas Com o meu CPF Ele todos os meses Para mim no final do ano Conseguir um desconto De IPVA Que aqui no Rio Grande do Sul É 5% de desconto E eu tenho 2 veículos Então 5% pode ser É um valor baixo Porém são 2 veículos Em que eu ganho desconto E talvez até o final do ano Se tudo ocorrer bem E no meu planejamento Eu esteja com 3 veículos Então isso vai ser interessante E eu já estou me adiantando Em relação ao IPVA agora 2023 Ok? Então eu não consegui CPF na nota Esperamos que a guria Consiga resolver para mim Lá a atendente Não consegui desconto No Shell Box Em uma coleta A primeira coleta Faltou o pacote Na segunda coleta Também faltou o pacote Deu em sucesso Deu retorno Para a loja Pois um comprador Eu não consegui Encontrar ele no apartamento Não atendeu o telefone Também essa pessoa Não me retornou a ligação Pois às vezes A pessoa via a chamada Na atendida E retorna Ninguém me retornou Até agora Geralmente o pessoal Não retorna Então tem essas situações Mas em resumo Moçada Hoje eu consegui Fazer 8 entregas Foram 4 entregas Na primeira rota 4 entregas Na segunda rota Eu terminei Minhas atividades Ali meio dia E 40 Então eu trabalhei Ali mais ou menos Hoje 3 horas Mas não foi Aqui eu coloquei O horário Que eu entreguei O último pacote Mas eu não trabalhei 3 horas Porque dessas 3 horas 40 minutos Foi o tempo de coleta Da segunda coleta Então eu fui até a loja Fiquei esperando o aplicativo Chamar Aquela situação toda Aí resolvi os problemas Lá com o estoquista Com o atendente Então eu perdi Uns 40 minutos Então não foram 3 horas Trabalhadas Trabalhadas Foram 3 horas Na rua Mais ou menos Foi esse o tempo Mas trabalhado mesmo Acho que eu trabalhei Umas 2 horas Hoje assim Em rota Entregando pacotes E em relação A valores Hoje eu consegui Fazer 76 reais Com 10 centavos Vou colocar um print Aqui no canto da tela Com os valores do dia E também vou colocar Um print aqui No canto da tela Com o valor total Até a data de hoje Então trabalhamos 3 dias Segunda Terça e quarta Ainda assim Estamos com uma média ok A minha média Está girando na casa Dos 127 reais O dia Então a minha média Estando acima de 100 reais Para mim É uma média É interessante É uma média ok Já consegui pegar Uma rota Para amanhã No caso Eu estou gravando Um vídeo aqui Já passou das 6 da tarde Que geralmente No final do dia É mais tranquilo Baixa um pouco O sol aqui Aí eu gravo aqui Com os vídeos do carro Fechado aqui Certo A Fiorino está ali Já Já encerramos As atividades Porque eu tenho Uma vizinhança Muito barulhenta Aqui Então eu tenho Que estar sempre Gravando com os vídeos Fechado Porque aqui É cachorro latindo O tempo todo É briga É tiroteio É polícia É tudo Eu moro Em uma vizinhança Muito complicada Aqui cruzada Então eu tenho Que estar sempre Nessa situação Para eu me gravar Vídeo Você está sempre Com os vídeos Fechado Aqui passando calor Para eu conseguir Trazer as informações Para vocês Senão é aquela Barulheira dos infernos Aqui Então moçada Não foi um dia bom Foi um dia ruim Mas segunda foi um dia bom Terça foi um dia bom Então esses dias bons Acabam compensando Os dias ruins E como eu falei É um dia pelo outro O interessante é Você não ficar se apegando Às diárias Pois vai ter dias ruins Dias muito ruins Vai ter dias meia boca Dias mais ou menos Ali Mas no final Lá do seu projetinho Que no meu caso Meu projetinho É 500 reais limpo Em uma semana No caso 7 dias Trabalhando De segunda A domingo Lembrando Que nos aplicativos Tem a possibilidade De você trabalhar Os finais de semana Sábado e domingo Com isso você consegue Ter uns rendimentos Rendimentos maiores Isso é interessante Então cada um tem a sua estratégia Tem gente que trabalha Na modalidade De renda principal Tem a galera Que trabalha Com modalidade de galpão Tem galera Que faz às vezes Até 400 reais De faturamento O dia O que é impossível Fazer aqui Na minha região Tem galera Que trabalha Com 2, 3, 4 Aplicativos E consegue fazer 250 reais 300 reais o dia Então isso depende Muito de cada região Eu não estou focado Nesse segmento De renda principal Depois já tem A minha atividade de transporte Com a Fiorino Ok E aqui eu estou fazendo Na modalidade de renda extra E na modalidade de renda extra É mais tranquilo Pois você não fica ali Naquela correria Naquele desespero Para você bater 100, 200, 300 reais O dia Simplesmente você faz O que tem no aplicativo E vai para casa Não destrói o seu carro Não fica aí Louco Andando pelas ruas Cantando pneu Para entregar Aquela quantidade Absurda De entregas Que tem algumas operações Não desgasta o carro Você não se desgasta muito Você não se estressa Tanto E no outro dia Você já vai trabalhar Com a cabeça mais Tranquila Porque não é aquela correria Aquela situação toda De 80 100, 120 200 pacotes Que algumas operações Tem Que eu acho até Uma sacanagem Que fazem com os entregadores Colocar Digamos Numa van 200 pacotes Não existe isso aí Isso aí é Fora da casa Coloca ali Então Pelo menos 100 pacotes Numa Fiorina 100 pacotes Na outra E paga Uma diária Para cada motorista Não soca tudo No motorista Que daí No outro dia O cara vai estar cansado Vai estar exausto Vai estar com dor de cabeça Vai estar doente Então Num dia Ele faz uma produção absurda 200 pacotes No outro dia Ele se arrasta ali Está doente Ou o carro estraga Ou ele está indisposto Ou ele está mal humorado Então No final No final da semana Ele acaba não tendo Um rendimento Legal Pois ele não tem Uma qualidade Saudável De trabalho Já entreguei Mais de 100 pacotes Por dia No verão E Cara É complicado É complicado As empresas estão fazendo sacanagem Com alguns Entregadores Então vamos encerrar o vídeo Por aqui Para o vídeo não ficar muito longo Para a galera Não me descer o cacete Não deixe de acompanhar O vídeo de amanhã Seguiremos aí Nas entregas Em busca dos nossos 500 reais aí De faturamento Líquido Na modalidade Renda extra Então moçada Vou ficando por aqui Grande abraço Até amanhã Valeu E fui